e fala galera eu sou Thiago Fracão seja bem-vindo a mais um vídeo galera se liga só o local que a gente acabou acabou de encontrar uma comunidade abandonada né isso mesmo eu acho que aqui deve ser uma comunidade por pelo seguinte galera isso aqui parece ser uma igreja com certeza tem até uma cruz lá em cima aqui eu acho que um salão de festa né e ali eu não sei se é uma escola um posto de saúde vamos lá para ver vamos lá ó galera peço para você já de início de início agora desce o dedo no like muito like mesmo cara porque a gente vai para lá acabamos galera acabamos de atolar o carro até esteve empurrar o carro quem segue nós lá no Instagram sabe de tudo que tá acontecendo acabamos de atolar esse carro velho a Thaís teve que descer empurrar o carro numa subida um breve lá embaixo cara lá no esquimba lá para gente conseguir sair e a gente acabou avistando esse local que sensacional ainda acabamos ganhando dia né Thaís e a pergunta que não quer calar Será que aqui tem alguma coisa sobrenatural Será que tem Qual é o mistério dessa comunidade Será que ela é assombrada o porquê que ela está abandonada alguma coisa alguma história que deve ter por tá abandonado desse jeito talvez não seja assombrada mas a gente é curioso em saber histórias né Thiago a gente vai atrás de galera como que eu sei que o local tá abandonado eu fui ali dar uma olhada ali vocês vão se impressionar como que essa igreja por dentro a gente olhou pela janela ali a gente não sabe se vai conseguir entrar porque a porta parece estar trancada tá cheio de coisa ali vocês vão se impressionar só que a gente vai olhar essa parte primeira de nós não viu se tá aberto nem nada não deixa muito like se você não inscreve no canal já se inscreva se inscreva que tá em vídeo todos os dias e bora para mais uma exploração galera antes de começar esse vídeo eu quero falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje que a onXbet a onXbet é uma empresa global bookmark tem nada mais nada menos cooperação com Barcelona e outros times de futebol eles fornecem grandes ganhos de pagamento rápido e é o mais confiável bookmaker as apostas não é só em esportes mas também esportes campeonato do Brasil liga dos campeões e várias outras ligas que também estão na linha da onXbet jogos da copa do Brasil que vão correr agora de dia 11 anos Santos conta Botafogo São Paulo conta Ituano então tá esperando o que para você apostar no seu time preferido está ganhando uma grana vou deixar no primeiro link do comentário fixado para você ir lá e fazer o seu cadastro e se você colocar o meu código casal furacão que está aparecendo aqui no seu primeiro depósito ele vai dobrar se você colocar 50 reais ele vai para 100 reais e com isso você pode ganhar até 300 dólares em bônus então não perca a chance de você ganhar uma grana postando no seu time preferido corre lá no link e vai lá se divertir aqui Tiago eu acho que era um salão de festa sabe que geralmente onde a comunidade assim tem salão de festa né isso por isso até por isso que a gente fala que acha achou uma comunidade pessoal porque geralmente as comunidades rurais tem igreja talvez possa ser uma escola um posto de saúde um salão de festa eu fui criada no sítio então a gente frequentava todo final de semana uma comunidade para ir na igreja e era realmente desse jeito uma uma igreja um salão de festa uma escola um posto de saúde é lá onde eu morei morava tinha até casas lá perto então provavelmente talvez aqui a gente vai dar uma pesquisada ver se tem moradores aqui por perto para dar uma saber qual é o mistério dessa comunidade abandonada aqui já dá para saber que era uma cozinha né amor lá onde eu fui criada aqui cara lá onde eu fui criada tinha uma vez por ano tinha uma festa da comunidade sabe e no salão de festa ele fazia aquelas costelona para vender aqui ó provavelmente era onde fazer isso ó uma pia cara céu de festa da comunidade carvão e de monte aqui nossa senhora e de monte tipo é um caminhão de carvão aí para poder coisar uma outra aqui Thaís churrasqueira e construiu uma churrasqueira dessa é fácil Thaís o difícil eu sei que você coloca carne na churrasqueira e ela veio um forno e olha lá e aí o meu não tô aqui embaixo Nossa que precipício nossa cara foi daqui que me perder ac�ar um carro galera mas veio dessa estrada aqui sobre a tonalha embacha na nos Carfundéuada eu tivesse nos três quilômetros que eu traba achei que nós atuou cara aqui tá bem destruído nessa ela não tem mais teto né não tem mais tempo aqui eram salãozão ó aqui era o bar onde a gente vendia a cerveja o refrigerante a nossa ficha aqui talvez tinha até bingo cara com certeza minha vó gosta de bingo hein e aqui é uma parede que era uma cozinha também eu acho que vai vir onde era fazer o almoço as coisas que tá ligado a sua montanha aqui era a pia onde eles iam lavar a louça a parede tá caindo tudo tem pia todo lugar tem que ver se tá caindo essa parede Nossa senhora tá perigosa isso parece que era um carro né foi dentro daquela caixa d'água é foi dentro da caixa d'água achei que era um carro e aqui qual é o mistério que que você acha que aí sem olhar eu vou chutar um posto de saúde eu vou falar que é uma escola pode ser né na comunidade ou escola ou posto de saúde não não tem nada falando aqui fora é um bom pode ser uma delegacia é será que não mora ninguém não tá é alguém aí ó banheiro aqui um toalete um chuveirinho outro banheiro ou chuveirinho escola é difícil ser porque é difícil ter chuveirinho na escola mas ó tem uma pia tem uma pia aqui fora aqui o tanque uma levanderia ó tem uma cuidado de cobre ali porque tem bastante coisa eu vou tentar ver isso aqui tá aberto tá aberto pessoal a gente tá olhando rapidinho porque tem bastante coisa tem a igreja lá ainda morava a gente aqui tá morava o que é e aí e aí e aí e aí tem gente que tá vindo aqui ó tá aguardando as coisas aqui agora então eu mostrei que não vai entrar aqui galera vou mostrar rápido aqui aqui ó tá aí do céu tem um berço aqui galera um berço cara olha isso velho galera eu vou sair daqui pelo seguinte tem tem guardando sementes as coisas aqui então tem gente gente que tá vindo local a gente precisa saber daí é a respeito disso aqui entendeu porque talvez a gente a gente achou bagulha só a gente não sabe nenhuma história nada então tem alguém frequentando aqui o local tá tomando conta aí né Thaís talvez chega a gente tá dentro talvez acho que a gente possa tá roubando é isso aí a gente se complica é a gente que apenas filmar e ele acha que não é padrão essa igreja bonita bonita olha só tem um berço assustador lá dentro sério depois eu vou ver no vídeo por tem três cruz na frente da igreja ó um aqui daqui outro aqui no ponto bonito pessoal seguinte é na hora que a gente chegou aqui aqui ó eu vim dar uma olhada nessa igreja e eu vi que essa porta aqui está trancada chegou ver a porta eu vi você olhando pela janela só aqui ó eu porrei ela tem um pedaço de pau aqui ó certo é um ferro só a janela tá aberta porque a janela tá aberta e tem uma porta aqui que tá aberta ah então tá peraí vamos ver aqui primeiro ó aqui deveria ter uma área ó aqui deveria ser onde ficava as crianças é ó Thiago tem uma casa aqui embaixo que eu consegui ver ó tem essa casa dá para gente poder perguntar eu não tinha visto não mas aqui pessoal a janelinha aberta mas não vou mostrar ela ainda o que tem o toalete um banheirinho daquele e tem vídeo que cobre sério galera vamos lá para a gente conhecer a igreja vamos rodear aqui ó nossa jaca quem gosta de jaca comenta aí no vídeo quem gosta de jaca Thiago você gosta de jaca cara eu gosto não gosto muito daquela molengona sabe que eu não gosto de jaca não eu gosto de carne e pessoal pelo que por que que eu achei que essa igreja tá abandonado vem aqui Thaís quero mostrar uma coisa e a gente parou o carro ali eu avistei ele ali ó olha em cima do telhado tá um buracão ali ó que dó então tá abandonado porque se tivesse cuidando não estaria assim né sim de ação aí eu também avistei que a porta está estourada e ela tá 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 aberta entendeu nossa tia aqui tem coisa muito branco olha aqui ó nossa ali no buraco ela no buraco aham já eu vou mostrar ali calma aí deixa eu dar uma 360 aqui nossa susto amor alguém veio comer já que já que deixou aqui dó porque que deixaram aqui dentro né então olha tem coisa aqui ó oferta de móveis granada e será que a pessoa doou deve ter doado gente olha que lindo olha isso que lindo fica a gente tem Santos e salve tua alma caraca olha que lindo Olha que lindo o Tiago Jesus Cristo Mas o manto vermelho não é de Jesus É da... Como que chama? Aquela outra é santa Ele tá com o manto vermelho aí também Olha que lindo, gente Esse aqui eu acho que é bronze, ó Geralmente essas coisas aqui é de bronze Que lindo, coisa mais linda O que é isso? Não sei É, Tiago, eu observando o santo, achando o santo lindo E você observando uns trem aí, né? Tem santo quebrado aqui dentro Ah, deixa aí Tem uns livros, ó Uns livros, muito bonitos É isso Esse aqui eu acho que é bronze, ó, Tiago Não é não Será? Ó, tá descascado, esse aqui é... Ele é gesso pintado Ah, não Tem um cômodo aqui, ó Aí, cê sabe o que que é isso aí? Onde confessava? Onde se confessava É, ó, o padre ficava aqui, pessoal E o pecador ali, ó O pecador que fala É, o pecador Todos nós, todos nós somos pecadores Somos pecadores Ajoelhava aqui e contava os seus pecados Nossa, Tiago, lindo, 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 lindo isso aqui Cara do céu Vamos tirar a thumb e vamos pra lenda que nós estamos procurando aí É, pessoal, a gente vai, vai encerrar esse vídeo por aqui A gente gostou do local e a gente falou Não, a gente merece fazer um vídeo pro pessoal Não, a gente, cara, esses locais assim, abandonados é sensacional Só que agora ficou a questão Qual é o mistério desse local? Por que que está abandonado? Tá bom, vamos conversar com o pessoal ali da casa Vamos tentar descobrir Porque, pessoal, o casal Furacão é apaixonado por histórias Então, a gente vai descobrir o que que tem aqui Qual que é a história desse local Quando que funcionou? Quando que desativou? O porquê que está assim? O porquê que está assim? Será que aconteceu alguma coisa aqui? Vamos atrás Se alguém reconhecer esse local E souber a história O porquê que está abandonado Deixa nos comentários aí, ó Isso aí Pra gente estar lendo Partiu? Vamos lá Ó, sério Desce o dedo no like aí Desce muito o like mesmo Pelo local sensacional que a gente encontrou E sério Se você não for inscrito Você está perdendo Se inscreve aí Ativa o sininho de notificação Porque todo dia tem vídeo novo aqui nesse canal Tiago, e tem que seguir nós lá no Instagram, né? Porque nós atolou o carro E só mostramos no Instagram Então tem muito supor que a gente passa Que a gente só mostra no Instagram Só no Instagram Tamo junto É nóis Falou Fui! Tchau 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 Tchau